O que é o nosso time? O que é o segundo atacante, que era o móvel, né? O que se movimentava bastante, meio sem posição. Então, quando a gente jogava contra o Real Madrid, o cara que ficava de volante ali era o Zidane. Então, o meu técnico falava assim, ó, você marca o Zidane, deixa os zagueiros lá pro... Ficava quatro contra um nosso, coitado lá, todo mundo atrás, e você marca o Zidane, não deixa o Zidane jogar. Eu falei, é fácil, né? Falar aí é beleza, né? Valeu. E naquela época, não passava os jogos pro Brasil, não passava do Zaragoza pro Brasil. Passava do Barcelona e do Real Madrid. Quando jogava contra o Zaragoza. Daí eu ligava pro meu pai, ligava pro meu irmão e falava assim, ó, meu, nós vamos jogar com o Real Madrid no final de semana, eu vou ter que marcar o Zidane. Grava o jogo aí, que eu vou dar uma porrada no Zidane pra tomar cartão amarelo, pra eu aparecer. Vai dar o close em mim? O juiz dando cartão amarelo, eu vou aparecer aí pro Brasil, né? Vocês vão me ver, né, cara? Porque, pô, vai jogar contra o Real Madrid e a gente só vai correr atrás dos caras, não vai aparecer eu fazendo gol e não sei o quê. E daí, cara, a gente jogava bem, cara. O Zaragoza era meio o Robin Hood, cara. Contra o Barcelona e o Real Madrid e tal, jogava bem e ganhava. Daí pegava o, sei lá, o Extremadura, pegava o Racing de Ferroa. Raio Valecano. E perdia, cara. E os grandes a gente jogava bem. Mas Copa vocês levaram, né? Daí levamos a Copa. Mas daí, pra acabar essa do Zidane, cara, a bola chegava nele, eu ia pra dar. Ele ia pra chegar mesmo. Quando eu ia, a bola já tava longe. Quando eu chegava de novo, ele já tava longe, cara. Ele não dominava a bola parado nunca. Então a bola chegava nele, ou ele dominava com a perna esquerda e já dava com a direita, ou ele dominava com a direita já tirando assim e com a esquerda. Ele sempre em movimento e jogando com as duas pernas, cara. Você não conseguia chegar nele, cara. Foi o jogador que eu joguei contra. Quem mais me impressionou foi o Zidane, cara. Era impressionante. Você não conseguia tomar a bola dele. E eu não conseguia fazer falta nele. Daí, a acabar o jogo, meu pai me ligava. Pô, e aí? Pô, você falou que ia dar uma porrada no Zidane. Eu falei, não consegui chegar perto. Mas você não deu uma porrada nele. Tá. De vez em quando dá uma chegadinha. Mas não toma amarelo. Tem umas fotos aí, tomei uns amarelinhos. Tomou lá, tem que tomar. Não, a gente ganhou de 5x1 do Real Madrid, no Bernabeu. Você meteu o gol. Eu meti... Não, acho que esse não. A gente ganhou uma vez de 2x1 e fiz um gol. Eu sofri o pênalti do Ierro. Bati o pênalti no Wielgner, que era o goleiro da Alemanha. Wielgner, isso. Imagina, bateu o pênalti. Você tá louco, cara. Tava 1x1 o jogo. Eu tive que bater o pênalti no Wielgner. O cara, ele abriu o braço. A envergadura dele era incrível, cara. Você sabe o tamanho do gol. Parecia que tinha um pedaço desse tamanho só em cada trave, cara. Ele abriu o braço assim. Era um espacinho assim em cada trave pra chutar bola. E no Bernabeu, lotado. Real Madrid. Real Madrid do... Cara, jamais você meteu o gol no Bernabeu contra o Real Madrid, velho. Meti. Meti gol contra o Barcelona no no-camp também. Mas você fala no-camp. É, no-camp 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 no. E, cara, demais, cara. E esse dia que a gente ganhou de 5x1, a torcida do Real Madrid, de pé, que eles falam o panuelo, né? Que é o lenço. Eles fazendo assim pra gente e aplaudindo a gente, cara. Eles aplaudiram a gente. Tomaram de 5x1, eles aplaudiram a gente. E era o Real Madrid do Roberto Carlos, do Zidane, do Beckham, do... Dos Galácticos. Sucre, Figo, Ierro, Cacilhas. Não, já não era... O Cacilhas veio depois. Era o Will, Guineira, ainda. Esse dia o Zidane correu atrás de você, então. Ah, esses correram, cara. Esses correram errado. Mas o que aconteceu, cara? Vocês meterem 5x1 no Bernabeu, velho? Contra esse tibaço, velho. Começou o jogo. Pá, 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 pá. O esquema de sempre, né? 4x4, vão fechar. Se tomar 2x2 aqui, a gente vai embora contente. Porque é o Real Madrid. Daí, acho que virou 3x0 pra gente. O técnico era o Luiz Costa. O nosso treinador é um senhor mais velhinho. Putz, o cara é demais. O cara é muito legal. Ele falou assim, ó. Não vou falar nada pra vocês. Imagina o time inteiro entrando no vestiário. Chegou lá no vestiário e ele falou assim, todo mundo sentado, tomando água, não sei o que. Ele falou, ó. Não vou falar nada pra vocês. Imagina que vocês estão sonhando.